Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Vamos aproveitar o nosso amor ao máximo. Já sonho com um dia em que vamos ser a marido e a mulher. Nunca duvide do meu amor. O melhor. Começa. Agora. Nenhum homem merece a dor de uma mulher. Valentina fecha o coração para o amor. E prepara uma mudança radical. Nesta quinta, seis e meia da tarde. A dona. Nesta quinta, seis e meia da tarde.